Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é, e por tudo aquilo que Ele faz, glórias a Deus, e como é bom estarmos na presença do Senhor, entendendo que Ele é o dono da obra, que Ele faz todas as coisas, e deixa eu te falar algo, nem adianta tentar apressar o tempo do Senhor, sabe por quê? Porque Ele sabe exatamente como e quando operar, tem momentos que nós achamos que Deus está demorando, Deus está tardando, que já era para ter acontecido, já era para ter chegado, aí o Senhor Ele fala assim para você, ei, eu sei exatamente quando operar, aquieta o teu coração, vai ser etapa por etapa, mas vai valer a pena, quando nós olhamos lá em Gênesis, nós vamos perceber que o Senhor, Ele vai criar todas as coisas, mas Ele não vai criar tudo de uma vez, Ele não vai simplesmente, olha aqui, dá uma ordem, tudo vai se formar em um único processo, não, você vai entender que cada coisa vai ser criada no seu devido tempo, Deus vai fazer cada coisa na hora certa, você está entendendo? Papai está falando assim para você, Ele poderia já ter concluído, concretizado toda a obra na tua vida, ter feito tudo de uma vez, mas Deus está falando assim para você, que Ele está te dando uma caminhada, Ele está te dando uma maturidade, uma estrutura, e para isso é preciso passar em cada processo que Deus tem para você, Deus está dizendo para você, aquieta o teu coração que a obra está sendo feita, por etapas sim, mas é a obra perfeita de Deus se concretizando na tua vida, é a obra perfeita de Deus se realizando na tua história, Deus vai criar todas as coisas e vai criar por etapas, uma hora Ele vai dizer que haja luz e a luz, ou a luz veio a existência naquele lugar, uma hora Deus vai dizer que haja seres viventes e houve vida naquele lugar, em outra hora Deus vai formar o homem do barro, soprar nas suas narinas e Ele vai ter vida lá naquele ambiente, o Papai está dizendo para você, cada coisa vai surgir no tempo certo, Deus vai trazer cada coisa para a tua vida no tempo certo, eu sei que tem coisa que você quer para agora, eu sei que tem coisa que você quer de maneira imediata, mas Deus está dizendo, espera que eu estou te dando estrutura para receber, eu estou te preparando para tomar posse, então cada coisa vai surgir no seu tempo certo, relacionamentos vem no tempo certo, providência financeira vem no tempo certo, ei, mudanças de vida vem no tempo certo, é, Deus está dizendo que Ele está conduzindo e Ele vai fazer no tempo certo todas as coisas na tua vida, então em nome de Jesus, aquieta o teu coração e te prepara, a obra perfeita de Deus vai se concretizar com sucesso e você vai ver que Ele é o dono da obra, enquanto isso, adora em nome de Jesus, vamos adorar em nome do Senhor, olha aqui, eu sei que enquanto você está aí passando por cada processo, que não é fácil, né cantora Cris Zohane, é doloroso, é, tem hora que a gente chora, a gente geme, a gente planteia, a gente abre a presença do Senhor, clama por misericórdia, não é fácil, mas vale muito a pena, então, ó, para você suportar, vai passando em adoração, porque quando você adora grandes coisas, Deus opera e te ajuda em tudo, então vai adorando aí do outro lado. Glória a Deus, fala-se muito sobre esperar em Deus, né, quer deixar só uma frase, esperar em Deus não é esperar de qualquer jeito, porque o tempo vai passar, o amanhã vai chegar, porque Deus determina o amanhã, é verdade, esperar em Deus é esperar com atitude de fé, essa é a diferença, é isso que Deus quer de você, olha o que Deus manda dizer para você, Aleluia, Aleluia. Saibas que eu estou contigo em todos os momentos, todo dia você tenta continuar, ainda hoje você disse não vou suportar, Aleluia, 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 Aleluia. Eu creio, pai. Tu me adora e eu mudo tua história, tu me adora e eu salvo tua família, tu me adora e eu trabalho a teu favor, sou eu quem tomo conta da tua vida, eu creio. Tu me adora e eu quebro essa cadeia, tu me adora e eu venço a peleja, não tem muralha ou inimigo que resista, apenas creia, me adora e eu salvo, me adora e eu liberto, adora e eu restauro, adora que essa porta logo eu abro, E adora que o inimigo cai, adora que essa enfermidade sai, adora pois de tudo eu cuido, não se esqueça, sou teu pai, adora pois de tudo eu cuido, pois eu sou teu pai. Aleluia, Aleluia, Glórias a Deus, como é lindo agir do Senhor, Glórias a Deus, queridos, olha aqui, ele tá cuidando de tudo. Você acha que Deus vai te fazer esperar pra você receber qualquer coisa? Espera no Senhor, vai adorando, passa pelo processo, eu sei que não é fácil, eu sei que a gente é imediatista, a gente quer pra ontem, mas Deus tá dizendo, tem coisa que vai ter que tentar e esperar mesmo. Mas quando chegar, você vai olhar e vai dizer, valeu a pena, valeu a pena, a obra perfeita de Deus já está acontecendo na tua vida, e você vai bradar, valeu a pena, então aproveita no meio do processo e vai adorando, vamos adorar a Jesus. Essa canção, Deus me deu essa canção e o tempo que eu estava esperando, e esperar sempre dói, né? É verdade. Esperar revela quem nós somos, diante de Deus, não porque Deus precisa saber, revela pra gente mesmo. É verdade. Eu escrevi essa canção, escute. É difícil entender o querer de Deus, saber que o seu tempo não é o meu, o sol nasce, o dia vai, e você permanece assim, esperando uma promessa se cumprir. É difícil, mas vale a pena ser fiel, na hora certa a resposta desse lado céu. Não desiste, irmão, insista, fique firme na promessa, espere o tempo de Deus, não tenha pressa. No tempo de Deus vai se cumprir, Ele sabe o que é melhor pra ti, não perde o controle da tua vida, não. Deus sabe o que faz, tem um motivo, irmão. No tempo de Deus você vai viver promessas, não se perdem, vão acontecer. O vento não leva os teus sonhos, não. Deus tem guardado a tua vida, é na palma da mão. Aleluia. Aleluia. É difícil, mas espere, é difícil, mas insista, é difícil, mas prossiga, é um processo, não desista. É difícil, mas insista, é difícil, mas confia, é difícil, meu irmão, é um processo, não desista. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. E olha aqui, enquanto ela louvava o Senhor, o Senhor me falava, espera, não é fácil, é difícil, mas espera, sabe por quê? Porque Deus está transformando a tua vida num palco de milagre. Eita, Glórias. Deus está transformando a tua história em palco de milagre, né, cantora Cris Orrani? E a gente não faz festa de qualquer jeito, Deus também não vai fazer festa de qualquer jeito, Ele está preparando tudo. Está preparando o cenário, está preparando as pessoas, está preparando você para o cenário de milagre, é uma glória. Toda vez que Jesus chegava, havia um alvoroço na cidade e o povo se aproximava, era sempre assim, né? Uma multidão se reunia ao redor do mestre, porque aonde Ele chega é diferente, algo sempre acontece. Aleluia. Chegou lá em Naim, o luto teve um fim, na casa de Jairo também foi assim, foi um pouco de milagre. Todos puderam ver, Jesus chegou e até a morte teve que obedecer. No mar da Galiléia, Ele encontrou a Pedro, mandou lançar a rede e disse ainda, ó, não tenha medo. O barco se encheu e a pesca foi milagrosa. Jesus chegou no barco pra decretar vitória e em Cafarnaum o paralítico curou. E lá em Betânia, Lázaro ressuscitou, ei, avisa aí pra ter o impossível. Agora é diferente porque aí Jesus chegou. Declara comigo. Chegou na tua casa, chegou na tua família, chegou na tua saúde, onde era a morte vai ter vida. Chegou no teu trabalho, no teu ministério. Ele chegou pra mudar tudo, chegou no teu deserto, ele é fogo, glória, paz, graça, consolo, renovo, alegria. Ele sabe, ele é o pão da vida, é a força. Se essa porta está fechada, ele abre uma saída. Aonde Jesus chega é diferente. Vira um palco de milagre, ele domina o ambiente. Amém. Aleluia, glórias a Deus. E ele já chegou aí, tá fazendo a obra perfeita. Adora o Senhor porque, olha aqui, ele já fez a tua vida de palco de milagre e muitos vão contemplar. Glórias a Deus. Deixa eu orar por você nessa hora. Põe teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Vamos clamar ao Senhor e agradecer a Deus por este momento. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te dar graças, Deus. Porque o Senhor nos faz entender que o Senhor é o dono da obra e que a obra tem o seu processo. É, Jesus. E que nós temos que passar por cada um desses processos para estarmos preparados pra receber, Deus, aquilo que o Senhor tem pra nós. Obrigada porque a obra perfeita já está sendo feita. Obrigada, meu Deus, porque grande é o teu agir. E eu creio, meu Pai, que esta pessoa vai testemunhar que ela esperou e valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. O que está chegando da parte de Deus vale muito a pena. Espera no Senhor, porque Deus, Ele é contigo aí neste lugar. Ele é o dono da obra e vai te surpreender se você crer. Recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Que Papai do Céu lhe abençoe poderosamente. Olha só. Gostou da cantora Cris Lohane aqui conosco? As redes sociais dela estão aqui na descrição. Vai lá e coloca vindo o canal da Natália Leandro. Convida ela pra voltar mais vezes. Fala o que você achou dela aqui. Fala qual música você mais gostou. A que você quer que ela love mais vezes lá no Instagram, no YouTube dela, tá bom? Então vai lá que nós estaremos orando pela vida de todos que atenderem o nosso pedido com muito carinho. Né, amiga? Amém. Com certeza. Que Papai do Céu lhe abençoe. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém.